Tire-lhe isto. Pois isto. Deixa-lhe estar aí. Alô, alô, meus amigos. Nós estamos aqui, encore uma outra vez, por falar com este. Nós estamos aqui, com o mestre Demetre, M. Figueiredo Graciosa, e, com sua mãe, Mme Isabel Balla Figueiredo. É uma surpresa, e, por exemplo, em francês, eu parto para a primeira vez, neste programa, em francês, a começar, e eu retorno a M. Figueiredo Graciosa, e, M. Figueiredo, seu francês é muito brilhante, comparado ao meu irmão. E a primeira coisa que eu pedi, nós estamos aqui, a Herda da Tola, que é a base do cheval, nos Italiens, do mestre Figueiredo Graciosa, para um pequeno programa para a fim de ano. E a primeira pergunta que eu pedi, a mestre Figueiredo Graciosa, é que é muito frio aqui, e o mestre Figueiredo Graciosa, e o cheval, o cheval, ele não morre, ele não morre. Então, os chevales não morrem, eles não morrem, o vent, mesmo com a chuva, ele não morre, 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 io, o dia, ele não morre, não morre… Agora é a época do ano, e no dia 22 de graça é positivo, mas é durante 15 dias. Para mim, eu tenho abris todos os jovens e elas estão abertas para a sorte. Eu prefiro estar em fora do que nos abris. Não há problema de ir para a Rússia, ou para a França, ou para a Alemanha, por causa do fio. Não, as températuras froides na França e na Rússia são diferentes daqui, porque eles chegam em vários graus negativos. Mas, como todos os animais aqui, e eu mesmo, eu tenho medo. Eu fico muito com os jovens. Eu fico com os jovens, com os jovens, com os jovens. E isso, às vezes, dá problemas. Elas escolham o jovem que elas gostam para fazer a Mizwa. E muitas vezes, não são os abris. Não são os produtos, mas são os produtos. Normalmente, eu vejo que os jovens não gostam do pão de vinho. Eles se sentem, como se eles estiam mortes ou não vivem. É normal de se sentar completamente sentado quando o vento passe. Mas, não é meu problema. Como vocês viram, nós falamos um pouco sobre o jovem. Mas, o que eu quero falar agora? É um programa de fim de ano que nós vamos fazer. Com os maestros dos maestros. Com também um número dos maestros que estão aqui. Um dos maestros, é Elisabeth, que está aqui. Nos há bom assim, M. Quintaz. Quintaz, que é a direção? É M. Francisco Saramago. Que esmarram o francês. Agora, para de um bocado um travão de mão ao francês e vamos ao português. Estamos aqui em casa do mestre dos mestres. Isto é um sítio de eleição. É o bastião, e eu volto a falar o bastião. O bastião é uma palavra que foi tornada num ser fotográfico, por... Não sei quem e tal, o bastião dos cavalos do Toré e tal. Tudo mentira. No entanto, estamos aqui no bastião dos cavalos Lusitanos. E estamos aqui com o mestre dos mestres. Estamos aqui com a excelentíssima Amazona Isabel Palha. E vamos falar no programa de fim de ano sobre as Amazonas de Portugal. Organizado por si. Sim. E que está a ter. Bastante. Certo. A excelentíssima Amazona Isabel Palha. Há de notar, como eu já falei no programa anterior, que havia mais do que o normal, nesta última feira da vulgar. Há de notar. Há de notar.